Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone e desde já, gente, já vou pedindo a vocês que deixem o seu like, tá bom? Se vocês não é inscrito ainda aqui no canal, quero convidar vocês a se inscrever, até ativando o sininho das notificações, as notificações todas, pra vocês se notificarem toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E se vocês puderem estar assistindo um pouquinho dos anúncios, tá? Se aparecer aí na telinha de vocês, vai estar me ajudando, vou ficar muito, muito feliz. E, gente, hoje vim mostrar um tapetinho, sai da crise que eu fiz nessa combinação de cores aqui, tá? Ó, algumas eram sobra, outras tinha mais, mas não tinha nenhum fechado não, tudo já estava usado. Ó, esse aqui é aquele 1,8 kg que eu comprei, tem um tempinho, e eu uso mais pra fazer base. E dessa vez eu usei pra fazer o bico desse tapete, tá bom? Ó, é cinza fio 8, tá? Aquilo com o anúncio grandão, ó. Tem bastante ainda, gente, ó. Esse aqui, gente, é aquele da LM, até que eu já estou em outra produção com ele, tá? E, gente, vai sobrar bastante do outro também, ó. Eu usei aqui pra fazer umas carreirinhas nesse tapete. Ele é fio 8 da LM. E esse aqui, gente, não tô me lembrada, acho que é da Euroma. Esse aqui é pink, fio 8, era uma sobra, tá? Ó, ainda sobrou. Dá pra fazer alguma coisinha. E esse aqui, gente, ó. Esse aqui é fio 8, é rosa médio, tá? Esse aqui não dá pra fazer muita coisa não, ó. Quase não deu, mas... Usei assim, tá? E usei minha agulha 3,5. E meu tapetinho tá aqui. Eu não tenho como passar o peso pra vocês, porque eu não tenho balança ainda. Vai demorar eu comprar, porque eu tô na agulha, gente do céu. Eu tô... Hoje eu vim aqui gravar rapidinho, mas eu tô com minha cabeça ruim. Já andei na rua, já caçando lugar pra alugar. Tá difícil achar, viu? Achei um zacular, mas só que tá destruído. Não tem condição de alugar um lugar daquele, não. Vou dar mais uma volta. É difícil, gente, mas... Vamos... Vamos tentar, né? Tô ali, ó. Eando pra Clara, porque eu tô gravando aqui. Ela tá mexendo na porta de um guarda-roupa ali e tá me irritando. Né, Clara? É assim mesmo, gente. É tudo... Tudo sem cortar. Então, gente. Tá meu tapetinho aqui. Eu vou pegar a minha fita métrica. Eu vou medir pra passar as medidas, tá? Mas eu creio que é a mesma medida, gente. Ele ficou lindo, gente. Fica assim pra pôr no quarto de menina, né? Fica lindo demais. E eu vou lá pra mesa, né? Que eu já limpei lá e vou abrir pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Vai estar aqui, ó. Tapetinho. É bem grande. Quase não cabe aqui na tela, né? E eu ainda tô em cima da cadeira. Mas dá pra ver direitinho, gente, ó. Coloquei aqui o bico rendado. Tá? Aquele biquinho que eu gosto de fazer. Ó, eu faço o picô em cima dos pontos altos. Dá pra expressão que é bem grande. Aí eu começo a medir aqui, ó. Embaixo. Aí de uma ponta a outra, gente. Ela é de diâmetro, deu 69, tá? Fica um tamanho ótimo, gente. Bem grande. Vai pôr no quarto de menina essas cores. Ó, aqui no centro eu coloquei seis carreirinhas de cinza. Aí vim aqui com três carreirinhas de rosa bebê. Depois três carreirinhas de rosa médio. E percalei aqui uma de rosa bebê, uma de cinza e uma de rosa bebê. Aí aqui eu usei aquela sobrinha de pink, né? Que deu aqui e ainda sobrou aquela. E finalizei aqui com o cinza. E ficou maravilhoso, gente. Muito lindo. Ó. Pra pôr no quarto de menina, né? Dá certinho. E o valor que eu vou estar vendendo esse tapete, gente, é de 30 reais, tá? Porque ele é bem grande. E... E muito lindo, gente. Então é isso que eu tenho pra mostrar hoje. Esse lindo tapetinho. Sai da crise. Feito com sobras, né? Sobras grandes. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho, tá? Eu tô aqui numa pressa danada, mas consegui vir gravar pra mostrar pra vocês. Tá bom? E nosso vídeo chegou ao fim. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão a todos e... Tchau! 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 Tchau!